Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje, não é sexta-feira, mas tem o Márcia Tic aqui comigo. Por quê? A gente tá aí em mês de maio, que é o mês mais lindo do ano, não é? A Márcia concorda que é o mês mais lindo do ano também. Concordo, de fato é, de fato é. De fato é. Tem flor de maio, qual é o outro mês que tem a flor? Só gente que tem uma flor inteira pra nós, nós taurinas, mas é o mês das mães, é o mês, o maio tá no meio do outono, é o mês das noivas, né? Foi por muitos anos considerado o mês das noivas, né? Dos casamentos. Então, falando disso, a gente vai falar, o Tudo de Bom já é um programa feminino, que a gente já fala desse universo. E toda vez que tem uma pauta, no sentido, né? Um mês característico ou uma data, a gente traz pra pauta, né? Pra aumentar essa possibilidade. Eu aproveitei hoje pelo seguinte, a gente tem o Segundo as Intenções, que é o nosso programa online com a Márcia Tic, onde a gente fala de relacionamento, amor e sexo. como aproximou as mulheres da gente com esse programa e como a gente vê, como as pessoas levaram realmente a sério, que era a minha preocupação no começo dos segundas, a Márcia já tá acostumada, é sexóloga, como as pessoas entenderam com seriedade esse tema e como elas se abrem. Você falou uma questão interessante, Renata. Falar de sexo era colocado do lado esquerdo, do lado escondido, né? E você falou, falar com seriedade e respeito. O que é seriedade e respeito? Primeiro, é desconstruir tabu, porque antes você falava com preconceito e tabu, achando que era respeito. Mas não, seriedade e respeito é reconhecendo que é um aspecto da vida e muito saudável. E eu coloco sempre, você sabe disso, até certo ponto, sagrado. Que é uma doação de si pro outro e receber do outro. E na hora que eu troco vida, desejo, prazer, tem todo um respeito aí. Então, em todo um respeito. E você falou de ser vida e é saudável. E quando não é saudável, causa desequilíbrio em vários setores da vida, né, Márcia? É, porque a energia, o sexo, o desejo sexual é uma energia. E como toda energia, a gente falava isso, ficava muito no abstrato. Hoje, com a física quântica, isso é mais verdadeiro do que nunca. Toda energia mal utilizada, ela adoece. Adoece a alma, adoece o corpo, adoece o ambiente. Um casal, por exemplo, falando de família, em que viva a sua sexualidade de uma maneira ou agressiva, ou desrespeitosa, acaba interferindo em toda a dinâmica familiar. E a família não tá na cama. Mas aquela energia que emana das pessoas, que não é de paz, de alegria, de equilíbrio, acaba interferindo no ambiente. É muito recorrente. Mulheres que, depois que são mães, elas se queixam da falta de libido, da falta de desejo com o parceiro. É lógico que tem aquele período no começo, onde você tá amamentando e tal, e eu quero saber da Márcia, como é que ela recebe. A Márcia tinha amamentado até quatro anos, tá? Exatamente. A Manuela me falou isso. Ah, mas tem que ver até quando que ela tava amamentando. Só que aí teve uma seguidora que escreveu justamente isso, e aí elas colocam na caixinha, mas muitas vezes elas me chamam por direct na mensagem, e aí a gente vai conversando. E aí eu perguntei, quanto tempo tem o seu bebê? Ela falou, quatro anos. Então, quatro anos, e a queixa dela é, porque ela, depois que teve filho, não tem mais desejo, e quando ela se relaciona com o marido, ela faz por fazer, e ele também. E aí a gente entende que precisa dar uma atenção pra esse relacionamento, né, Márcia? Pois é. E pra essa mãe, né? O casamento, ou qualquer relacionamento, é um ser vivo, dinâmico. Ele pode passar por alguma fase, ou de dor, ou de sofrimento, ou de excesso de trabalho, mas ele não pode estagnar. Então, o que acontece? Quando a mulher tem filho, eu quero deixar claro, em princípio, Renata, isso eu falo sempre no seu programa, que eu adoro trabalhar com mulheres. A sexualidade feminina é um campo de atuação que me fascina, mas, ao mesmo tempo, às vezes, eu tenho vontade de pegar essas mulherzinhas e torcer o pescoço. Por quê? Porque o momento do parto, da matéria, que aquela mulher se torna mãe, é um momento de completude e realização, porque ela desejou aquele filho. Só que ela tem que entender que, além da mãe, existe uma mulher dentro dela, senão ela também não teria engravidado. Então, tem os primeiros momentos... Antes de tudo, é mulher. Essa criança exige uma atenção plena, às vezes é o cansaço físico, mas nem isso mais é desculpa para não ter sexo, porque você sabe que o sexo é relaxante. Então, depois de um dia estressado, noite sem dormir, o orgasmo, o encontro sexual, o carinho do parceiro recarrega as baterias até para um sono tranquilo. Nada mais é desculpa. Antigamente, a desculpa clássica era a dor de cabeça. Hoje se sabe que o orgasmo libera endorfinas que são analgésicas. Então, está com enxaqueca... O citocina. O citocina e outras coisas, mas está com enxaqueca, não toma remédio, vai transar, que a enxaqueca vai passar. Sabe, Renata? Então, assim, tem crenças que foram sendo passadas do comportamento da mulher diante da sexualidade que meninas da sua geração, da geração das suas filhas, reproduzem sem perceber que estão reproduzindo. Só de você dormir com a intimidade, com o seu parceiro, seja de conchinha, seja com carinhos, com beijos, isso já é uma conexão bem forte com o casal, né? Tem dúvida. Gozado que, quando eu falei isso com segundas intenções, tinham os meninos presentes, como a mentalidade do homem reduz. Ah, mas só isso não me satisfaz. Não, é isso dentro de outras coisas. Há várias maneiras de demonstrar o interesse. E um bom sexo começa a partir da demonstração de interesse pela pessoa. Mas se eu tô de camisetão, reclamando da vida, que eu não dormi à noite, com a criança pendurada no peito o dia todo, tem que amamentar? Tem. Aí eu tenho, como terapeuta sexual e alguns médicos e pediatras, alguns ginecropediatras, eu tenho uma posição muito radical contrária. Eu acho que tem um momento de amamentar, de amar, de cuidar, e tem um momento de parar. Senão você também não propicia o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento psicossexual da criança começa desde que ela nasce. E essa parada, Marcinha, da hora de amamentar, é muito mais doloroso para a mãe do que para a criança. Sem dúvida. Porque a criança tá num momento de um processo de desenvolvimento. E o desenvolvimento sexual, ele passa pela falta também. Porque a plenitude, uma mãe 100% à disposição, não constrói um adulto equilibrado que aprende a viver a frustração. Sim. É muito interessante essa questão que você colocou, porque as mães também têm uma ideia e trazem muita culpa, porque não estão 100% à disposição do filho. O filho tem que aprender a se frustrar. E como eles já conseguem dar uma manipulada, né? É impressionante isso. E como realmente incomoda o adulto e principalmente a mãe, provavelmente essa questão da culpa, né? Nossa, não posso deixar meu filho chorar. Não posso. Ele vai sofrer. E é justamente aí que ele vai entendendo, inclusive, o nosso limite e o próprio limite. Que tá tudo bem. Tá tudo bem. A vida é assim. As mães se preocupam muito com desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual. E é uma grande sacada a mãe entender que uma sexualidade saudável dela está contribuindo para o desenvolvimento sexual do filho. As mães não conseguem ver esse link porque parece que sexo é a porção egoísta do pai. Mas o que um desejo sexual e o orgasmo promove de mudanças fisiológicas é como se bombasse o sangue, iliçasse a pele. É uma troca que rejuvenesce, que dá vida. E muitas mulheres, a gente... É comum na oratória delas falar ah, porque ele quer, ah, é porque ele... Ah, eu tava cansada, mas ele quis... É sempre para o outro, né? Ela não tem o olhar para ela, para os seus desejos e para o seu limite também. Rê, eu vou falar uma coisa meio perigosa. Eu, Márcia, 40 anos atuando nessa área, eu conheço uma mulher sexualmente saudável ou não. Pela opacidade. Sabe aquela pessoa opaca? Sem brilho. E o brilho não é o brilho, é o olhar, é o movimento. Então, assim, não sou eu que tenho que ver isso, é cada um vencer. Eu tô sem brilho? O que eu não estou fazendo por mim? Sim. E é muito gostoso retrabalhar mulheres quando elas fazem essa descoberta. E quando se fala em sexualidade, não é a todo momento que a mulher tá com um parceiro. Né? E também se coloca nisso, de você lidar com a sexualidade através do outro, né, Márcia? E não nessa... A sexualidade é sua. Exatamente. E você colocou perfeitamente bem. É sexualidade, é eros, é alegria. Eu tô sem... Tá sem parceiro, mas eu estou me amando. Eu brinco que é orgásmico, né? É um orgasmo consigo mesmo, com alegria, com movimento. E se sentir uma falta, gente, hoje os brinquedinhos eróticos, os sex toys hoje, eles estão aí. A gente sabe por pesquisas que a grande procura... Você vê loja de brinquedinhos, sex toy. Era lugar marginalizado, beira de cais. Escondido. Tomar rua escondida. Hoje, quem procura são mulheres, porque já sabem que precisam se estimular. Não depende do estímulo do outro. e essa energia orgástica que se fala inclusive na yoga, na meditação, exatamente. ela está ligada num sentido de ser. Quando você começa um projeto novo no trabalho, quando você vai redecorar a sua casa, quando você vai promover uma viagem para você, isso é... Você também está movimentando a sua energia sexual. Quando você falou de sexualidade, era disso que você estava trabalhando. É, exatamente. eu sempre brinco, isso é importante falar, que é uma coisa tão basiquinha que muita gente pode estar ouvindo e falando, sai daí, como é que eu rompo esse círculo vicioso? Sim. Responsabilidade de maternidade, de distanciamento. O jeito mais simples, Renata, é se reconectar com o teu corpo na hora do banho. É você fazer carinho em você e sentir o arrepio, sentir a pele, sabe? É beber algo ou comer algo saboroso. Sabe aquela água gelada de quando você está morrendo de sede? E sentir o prazer da água gelada. Para tudo e olhar uma árvore florida. A nossa cidade agora está tão bonita porque pegaram, criou-se um hábito de quem ganha a orquídea depois que ela morre e pôr na árvore e dá pra ir. Pôr na árvore, é. Porque tem ruas que você passa toda cheia de orquídeas. Olhar, treinar o olhar, né? Treinar o olhar, o paladar, o olfato. Sabe, Renata? Sabe aquela coisa de tomar um banho? Ah, vou dormir sozinha, vou dormir de qualquer jeito. Não. Não. Comigo mesma. Aí o lençol traz o meu perfume. Isso tudo é Eros. Arrumar a casa pra você todos os dias. Fazer coisas por você. Sabe? Não, tem que fazer porque meu marido exige. Mas, peraí, se eu fizer pra nós e eu vou usufruir, eu estou me preparando pro sexo. Exatamente. Eu vou pro intervalo. No próximo bloco, eu quero levantar uma outra questão que é o período de amamentação que você mesmo falou. que ele tem que ter um período de acabar. Mas, durante o começo que a mulher está realmente muito empenhada na amamentação, que é muito importante mesmo, mulheres também se queixam dessa... de dividir esse espaço com o marido, o corpo com o marido. Eu vou pro intervalo e já volto pra gente falar disso. Hoje eu converso com Márcia Tic, psicóloga e sexóloga, aqui no nosso Semana Especial de Dia das Mães. E a gente alterou um pouco até a dinâmica essa semana do programa pra falar sobre alguns assuntos. Além dos meus anunciantes, meus parceiros mostrarem dicas, presentes que a gente gosta de ter esse ritual no Dia das Mães, vamos falar mais, vamos ter esse olhar mais pra essa mulher, mãe, que antes de tudo, como Márcia Tic falou, é mulher. E nesse bloco eu deixei reservado pra gente falar das mães que estão amamentando, que estão no começo da alimentação e que ainda não conseguem dividir o seu corpo com o filho e marido. Isso acontece muito, Marcinha. Veja bem, Renata, você lembra que há uns tempos atrás veio uma polêmica de críticas, de um lado estímulo e de um lado crítica de mulher estar amamentando em público. Ela tá com o bebê no shopping, nenê tem fome, ela abre o peito, aquele peito é sagrado porque é pra amamentar o filho. E é o mesmo peito que tá na foto sensual de algum site, né? Então parece que essa divisão do corpo da mulher entre profano e sagrado acaba impedindo elas e os homens de usufruírem do corpo quando as duas coisas têm que se conversar. É o corpo sexual e o corpo maternal, o corpo sagrado. E quem diz que o sexo não é sagrado? Desde que você o faça com compromisso, com doação verdadeira. Sabe, Renata? É tão importante que parece que quando a gente fala isso, a gente tá fazendo um comentário antiquado, valorizando. Não! O meu corpo é o meu templo. Sim. E na hora que eu resolvo dividir com o meu homem, é uma decisão amorosa, afetiva. Então, é quebrar essa parede invisível, porque o grande problema não são as paredes que nos isolam, são as paredes invisíveis, que a gente pensa que não existe e se acomoda de um lado. Sabe, Renata? São paredes invisíveis que fazem com que os próprios homens se coloquem numa posição de fora daquele jogo, porque é um jogo dela com o filho. Com o bebê. Mas o filho é seu também. Você também, o seu comportamento, as suas escolhas, também vão envolver um quê de sacrifício. Porque a maternidade, a paternidade é linda, maravilhosa, mas é sacrifício. É de amor, é, mas é sacrifício. É que nem o sono, né? Ai, não vejo a hora de dormir. Depois que você é mãe, esquece o sono. Porque não é só o período dele acordar, depois são as preocupações. Então, cada fase, o nosso sono vai ser diferente. Até hoje, meu sono não é igual. mas você percebe que esse ser mãe que você coloca é um ser mãe participante. Não é uma mãe que se anula o nome do filho. E quando a mulher se anula sexualmente, ela também se anula em outros aspectos. Sabe? Sim. E que mãe esse filho vai ter? Isso, eu posso falar de carteirinha, porque na terapia, a gente também recebe os filhos de mães que se anularam com problemas seríssimos, que é aquilo que nós falamos no começo do nosso bate-papo. Porque a mãe que não está viva interfere no desenvolvimento psicossexual do filho. É muito complexa a vida. Então, quanto mais a gente viver de uma maneira espontânea, acolhendo, valorizando os nossos desejos de mulher, melhores mães nós seremos. É, porque precisa ter essa congruência, né, Márcia? Do principal nosso, que é o feminino nosso, né? Estar sempre presente na nossa vida em todos os setores. Nós não somos uma coisa ou outra ou outra. Nós somos esse todo. E a mágica da vida é fazer essa orquestra ter uma sintonia boa, né? Exatamente, Renata. E até a questão da parceria. Eu valorizo o meu homem se eu valorizar a minha mulher. Ontem, naquele dia no programa, o Edu falou que um monte de amigos dele disseram que estão desanimados porque depois que o filho nasceu, então você percebe que desanima a mulher e desanima o homem. E relação, eu falei lá no começo que o casamento, o relacionamento é algo vivo, só que ele morre na origem, na hora que está fundando uma família, porque a família só é fundada quando vem o filho, se não é o casal. Se não é o casal, é verdade. Se não é o casal. Então, morre no fundamento, sabe? Não evolui. Que criança saudável vai crescer numa família que não evolui. Tem que ter vida. Vida é desejo. Desejo de comer o bolo de chocolate, desejo de fazer um carinho, desejo de assistir o programa da Renata. Ah, eu adoraria, mas meus filhos não me dão espaço. Como não? E quando falam, ah, não, minha televisão agora é só para desenho. Eu ouço muito isso, assim, não tem o momento da pessoa, né? É, que bom que você tem um celular para olhar pelo celular, pelo menos. Mas tem que ter, a criança tem que dar espaço para o outro. É, porque em vários momentos você falou da mulher se olhar, né? Da mulher, da mulher ter um espaço para ela, da mulher ter um momento dela. A gente criou agora, inclusive, a gente, eu falo a gente, né? Só para, porque quem criou mesmo foi a Manuela, minha filha, que é uma coisa legal também que eu estou vivendo hoje, né? É, essa parceria com ela, né? Além dela ter me dado um presente maravilhoso que é o Zaya, mas essa parceria, né? De filha, de poder ter uma empresa junto com ela e que, na verdade, ela que toque, bola todas as coisas lá para casa, tudo de bom e que, para quem não conhece, é um espaço que a gente criou para cuidar do corpo físico e o corpo espiritual, mental. E ela criou agora, aliando isso, entendendo essa necessidade, dois espas agora para presentear as mães, mas a gente, a gente pontua que é dia das mães só para pontuar uma data, mas isso pode acontecer sempre, que é, um é o spa gratidão que eu achei lindo, aí a mãe recebe uma massagem facial, uma massagem corporal, uma com o Shiatsu, uma meditação guiada com esse tema de gratidão e ainda ela escolhe, pode escolher um presente da Leve Harmonia, que é a loja da Manu, que é uma Nossa Senhora, Marcia, toda cravejada de pérolas ou um kit, porque tem gente que não gosta de santos, tem religião, ou um kit de cristais de pedras. E o outro spa é o spa tal mãe, tal filha, que pode fazer junto, simultaneamente, a massagem com duas macas, duas profissionais, também com a massagem facial, reflexologia, massagem relaxante, e aí ela ganha os dois presentes. E esse mãe e filha, pode ser mãe e filha, filho e mãe, se ela é casada, de repente dá para a sogra e para a mãe, ou dá para a mãe e para a avó, o legal é essa conexão em dupla e aí ter a meditação para as duas também. E a gente comemora agora mês de aniversário, e o que a gente fez? Nos pacotes de massagem, nos pacotes de dez sessões, metade do preço, pronto, só no mês de maio. Então, é um presente e a gente recebe muitas mulheres. Você sabe o que teve engraçado no começo, agora, nessa retomada da pandemia, a maioria foi homem nos procurando para a massagem. um espaço importante disso tudo que você falou, é lógico que a gente falou para a mulher mãe, que hoje é a nossa pauta, mas como é importante esse espaço para esse autocuidado, né, Marcia? E nessa forma de você parar o momento do seu dia, que seja uma hora só para você cuidar do seu corpo e olhar para o seu corpo, nesse momento que você se reconecta, né? Exatamente. consigo e quando eu estou conectado comigo, eu me abro para o mundo, né? Porque tem pessoas que entendem reconectar consigo como algo egoísta, não? Eu reconheço as minhas necessidades e eu vou buscá-las, sabe? Senão fica no piloto automático. O oposto de não se reconectar é ficar no piloto automático, não é ser egoísta. E é isso que a gente não quer. Marzinha, adorei, conversar com você assim, com calma e espero que nesse programa tenha podido ajudar muitas mães, né? A gente que está agora nessa semana falando disso, então eu te agradeço muito. Beijo. Muito obrigada, gente, pela companhia. Tchau. Tchau.